Ó, esse é o álbum, tá? Esse aqui é 20x30, ele é aberto e ele fica 20x60, né? E aí a gente vai distribuir as fotos nas páginas, no caso as 50 fotos, né? Fazendo o trabalho de arte, por isso que a gente chama de fotolivro, tá bom? Aí pode escolher a cor que quiser de capa, né? A gente costuma colocar uma foto na capa, no fundo também pode pôr uma foto Ou deixar só uma arte, né? Nesse caso aqui ela fez um brush no fundo, ó Tá vendo? É o fundo e essa é a frente dele, ó Pode ir com a foto, o nome, a data, tá bom? Esse é o modelinho que eu comentei Obrigado, hein, por enquanto